Fala meus amigos, beleza? Vou mostrar pra vocês hoje galera Esse Fiat estilo, filézão Aí ó galera Motorzinho funcionando Filé pra caramba Aí ó, filéantona dele aqui Dei uma pegadinha aqui desse lado direito Aí ó galera Lá do pural aqui do passageiro Aparentemente tá inteira Faldinha show Ó o tetinho galera Filé, carro de 2010 Black motion aí Filézão Aí ó, essa lateral aqui Do condutor Solta uns detalhezinhos aqui Para lama, filézinho Aí ó galera Banco de couro Tetinho Filé pra caramba o carro Não aciona o airbag Show demais galera É isso aí ó Batidinha de nada E já sabe né meus amigos Se interessaram no veículo É só chamar a gente Valeu